Oi gente, hoje nós viemos aqui falar sobre por que tanta nudez? Pra que? Por que tanta nudez? Por que que tá todo mundo ficando pelado? Ah, mas antigamente a gente andava pelado, né? Milhares de anos, Adão e Eva, né? Mas aí colocou roupa porque nos tornamos pescadores. Isso, nos viramos pescadores. Hoje em dia quem mostra o seu corpo são pessoas... P-U-T-A-S. É. É tão engraçado que não tem nem nome certo pra chamar um homem que gosta de foto de nudez, né? Não tem nome pra ele, não é puto, não é piranho, vagabundo é coisa de quem trabalha, né? Sem vergonha, talvez sem vergonha, mas leve. Não tem nem isso. A gente sempre vê nude aí, quantas vezes já recebe pau de macho, sabe? Tipo, a sociedade não julga os homens por isso, mas as mulheres são muito julgadas por conta disso. Posta uma foto meio que seminua, posta uma foto mostrando a bunda. E a sociedade vai lá e julga a mulher sem ao menos conhecer a pessoa, mas tá lá julgando. Tá, e é exatamente isso que a gente quer tratar, a gente quer aqui pensar com vocês, né? O que realmente acontece na cabeça da gente. Não é um vídeo que a gente vai falar assim, pelo menos eu não vou falar, o que as mulheres pensam sobre o comportamento das mulheres, até porque eu não sou psicóloga e nem nada. Eu vou falar abertamente os meus porquês. Por que que eu gosto de usar decotes como esse? Por que que eu me sinto bem tirando foto de biquíni? Teve um comentário numa story que eu fiz como, por exemplo, pra que isso, sabe? É uma coisa muito engraçada que eu acho assim da sociedade também, é que a gente quer ser livre e feliz, mas a gente não dá esse acesso a terceiros, sabe? A gente tá sempre querendo bloquear as pessoas, a gente tá sempre querendo cuidar da vida do outro. A gente tá sempre querendo julgar um aos outros, né? Sempre. Essa é a verdade. E a gente não quer isso pra gente, a gente quer ser feliz e fazer o que a gente quer. Até mesmo se você decidir ser certinho, seguir regras, é o que você tá querendo fazer, né? Você se sente bem assim, mas tem pessoas que saem fora da caixa, tem pessoas que quebram regras, tem pessoas que usam e abusam da sua liberdade. O que eu concordo, desde que você não fere e não tira nada de ninguém. Mas principalmente falando do seu corpo, por que não brinca um pouco com a sexualidade? Então assim, você tira muitas fotos ousadas, né? Eu gosto de me sentir bem com o meu corpo. Quando eu acho meu corpo bonito, eu vou lá e gravo vídeo, eu tiro foto porque eu tô me sentindo bem daquele jeito, sabe? Eu quero mostrar pras pessoas que eu gosto do meu corpo, eu gosto de me sentir assim. Então eu acho que a maioria das mulheres gostam de tirar fotos assim, mostrando a bunda, mostrando, sei lá, alguma coisa, porque elas se sentem bem daquele jeito. E, sei lá, talvez elas querem mostrar pras pessoas o quão bem ela gosta do corpo dela, o quão bem ela tá em boa forma. Talvez nem a... não precisa nem ser magra, né? Tipo, você pode... enfim... Desde quando você começou... Assim, a gente... eu implico um pouco como sua mãe, né? Porque eu tenho o meu lado mãe também, lógico. A minha filha ainda é muito nova, agora com 16 anos já tá amadurecendo, né? Principalmente o corpo, a mente e tal. Então agora talvez tá mais liberado fotos de biquíni e tal, mas antes eu aplicava um pouco, não pelo fato do que ela está fazendo, mas pela fase que você tá, que ainda era criança e tal. Então eu acho que é meio pesado. Criança tem que ser criança, mas a partir do momento que você vai crescendo, você vai sendo dona de si, aí vai começando a ficar liberado o que você quiser fazer. Tipo, eu sempre gostei de sempre tirar fotos de biquíni, eu sempre gostei muito do meu corpo, da minha bomba, enfim... Da barriguinha. Da minha barriguinha. E eu sempre postei, sabe? Só que quando a gente posta uma tal foto de um determinado jeito, a gente não pode ter uma visão errada da gente naquele momento. Tipo, muita gente vai julgar... Muita gente já, eu acho que alguém já até falou pra você, né? Das minhas fotos, que eu era muito nova, que eu era muito nova pra estar fazendo aquilo. Só que na minha visão, assim, eu postando aquela foto eu não via maldade alguma, sabe? E isso acontece bastante com a gente assim, mais nova, a gente tá lá, querendo mostrar o nosso corpo. Também tem muito a questão dos pedófilos, da maldade na internet, então isso é o lado ruim. Eu acho que o que estraga a nossa foto, o nosso momento, assim, nossa, eu fiquei bonita nessa foto, essa foto vai ser postada porque eu amei ela, ela tá, como se diz, ousada, a um ponto que eu não me importo. O que estraga a foto é realmente o comentário das pessoas sem noção, que acho que só porque você tá fazendo algo mais sensual, dá total liberdade pra baixar a vulgaridade, já oferecer sexo, a te ofender como uma pessoa que tá querendo isso, né? Até mesmo com desconhecido. Às vezes eu vou stalkear essas pessoas que comentam, pelo amor de Deus, né, gente? Acho que falta o espelho e bom senso mesmo, porque é sempre de gente que não tem nada a ver, nada a ver mesmo com a gente. Por exemplo, você, desde quando você teve essa vontade, assim, tipo, vou postar uma foto mais sensualzinha aqui, de biquíni, tal. Cara, eu não sei, eu desde novinha, eu tinha sempre, tipo assim, é porque quando eu era mais nova, eu sempre tinha, eu queria ser uma mulher, e agora sim eu tô me tornando uma mulher, né, já vou fazer 17 anos, que eu venho de parte de 18, já tô me tornando uma mulher. Então, o meu pensamento de hoje em dia é muito mais diferente do que antigamente, sabe? Eu sempre fui uma criança muito mais evoluída, eu sempre tive uma mente muito, não tô madura, mas tipo, minha mãe sabe, eu sempre queria ser mais pra frente, eu sempre queria ser sensual. Eu acho que toda menina, mesmo que seja nova. Ah, depende, a maioria das meninas. Minha avó é totalmente séria nela. É isso que eu queria chegar, porque às vezes vai falar assim, ah, claro, é filho da Fernanda, Fernanda que não sei o quê, tarararará. Mas tem a minha mãe, tem uma história aí por aí. Eu nunca vi a minha mãe de forma sensual, eu nunca vi a minha mãe de roupa curta, nunca vi a minha mãe de decote, nunca vi a minha mãe com as costas de fora, nunca vi a minha mãe de sainha, de meia-rastão. A minha avó é muito religiosa. Sabe? Ela é completamente diferente. E quando eu nasci, cresci, fiz até os 17 anos, era família de pai e mãe, tudo certinho mesmo, sabe? Mas assim, a única coisa mais ousada, assim, que algumas famílias não fazem, mas a minha mãe sempre adota, é passar batom. Porque tem gente que coloca pecado até no batom, né? Então, graças a Deus, a minha mãe usa batom. Então, desde criancinha, eu ia de batom pra escola, eu adoro batom. Depois eu fui começando a me maquiar e tal, pra me sentir também mais bonita, né? Porque eu não me acho bonita, então eu uso maquiagem que sempre, todo mundo implica com as mesmas maquiagens. Nossa, maquiagem pra ir na padaria? Nossa, pra que que tô usando maquiagem agora, gente? Vamos cuidar da vida! Eu tenho uma natureza solta, uma natureza de gostar da farra, uma natureza de gostar de sexo. Eu sou assim, alguma coisa aqui dentro. Eu sou assim. Tem até a questão de ter tido um bom pai, ou um bom irmão, que nunca abusou de mim, nunca me colocou um trauma, nesse sentido. Então, eu tenho uma mente muito aberta, e muito livre pra isso. E eu lembro que eu era pequenininha também, eu tinha mais ou menos 5 ou 6 anos, que eu lembro, né? Talvez mais cedo já. Mas com essa idadezinha, a primeira coisa que eu lembro sensual na minha mente, eram as meninas que dançavam lambada. E tinha um programa principalmente de um tal de Bolinha, que já morreu, um apresentador da Band. E eles tinham aquelas bailarinas com um maio decotadíssimo, cavadíssimo, aliás, sabe? Com um corpo bonito e tal. E era muita moda, o tal da lambada, Beto Barbosa, né? E as dançarinas da lambada, sempre usavam o quê? Fio dental. Com uma saia, que quando rodavam, faziam algum passo, aquilo levantava. Era uma dança de sexo, gente. Sério? Né? Claro, eu acho que até forró, porque você tá farrando alguém. Não todo forró. Mas tem os forrós, quando você vai lá no lugar que dança forró, que você fica observando, as pessoas realmente ficam se esfregando, cara. Sabe? É uma coisa sensual, corpo a corpo, tete a tete, que talvez a sua mente é pura e não vai ver maldade. Mas quem é mais você vai falar, nossa senhora, aquilo ali, você deve tá ligadão. É. Então a lambada era isso. Então você rodava, era uma dança sensual, Cacá. Você rebolava, você se esfregava, abria, rodava, tinha essa coisa de mostrar calcinha. Então você me falou uma coisa muito legal que eu também pensava. Eu queria usar fio dental, só que eu não queria usar fio dental, criancinha. Eu queria crescer logo, eu queria ter bunda, eu queria ter peito, pra ser uma mulher que também iria fazer daquela forma, a ponto de seduzir as pessoas. Porque eu já me perguntei também, mas então, pra que eu quero ser igual àquelas meninas? Qual o objetivo? Porque eu sei que elas estão chamando atenção de uma forma. Eu sei que elas estão atiçando os homens. E eu queria atiçar também. Então, aí fui crescendo, e tal, e tal. Aí veio a era de Carla Pérez, de Sheila Carvalho, Sheila Mello, Playboy em alta, programa do Gugu todo domingo, mostrando Playboy, capa de Playboy, é banheiro do Gugu, é que não sei o que, é que não sei o que. Então, eu realmente que já tinha uma natureza mais solta e tal, foi, era sempre influenciado. Você acha que quando você crescer, né, ter o seu peitão, ter o seu bundão, você vai guardar pra quem? Vai guardar dentro da roupa? Sabe, assim, numa brincadeira, eu acho que essa coisa, toda menina quer ser mulher, a gente escolhe ser uma mulher sensual, uma mulher mais aparecida, né? Então, o meu porquê, e o meu entender, pra que tanta foto, tanta nudez minha, não que, que quebra as políticas do Instagram e tal, não é explícito. Mas é por causa que a minha intenção é realmente de brincar com a minha sensualidade, é tirar uma foto que eu acho que, opa, acho que eu fiquei gostosa aqui, eu quero compartilhar isso, né, não faz sentido eu guardar só pra mim, eu não quero, não tenho o interesse, você tem, parabéns, somos diferentes. E tudo isso pra quê? Pra realmente atiçar a mente e eu me ver naquela coisa assim de... Poder. 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 Poder de sedução. Agora conclua o seu, Cacá. Qual que é a sua intenção quando você posta um vídeo, balançando a raba? Não, eu acho que é a mesma coisa, eu acho que toda mulher quer ter o poder com o homem, toda mulher quer atuar os homens, as mentes, sabe, se sentir desejada, eu acho que todo mundo quer, enfim, e tipo, eu gosto de, eu gosto de dançar, postar vídeo dançando, eu gosto de tirar foto de biquíni, eu gosto de mostrar meu corpo em certo limite, claro, né, enfim, eu tipo, mas tipo assim, eu nunca mandei nude pra ninguém, eu não gosto dessas coisas, tipo, sério, eu nunca mandei nude, nem nada, nem, tipo, por eu estar nova, porque eu sei que muita gente de idade já faz isso, enfim, mas é o meu jeito, sabe? É, que nem a gente mexer no celular, e ver um monte de nude da sua amiga, gente, mas é o meu jeito, sabe, e eu não gosto disso, de mandar foto pelada, essas coisas, mas tipo, tirar foto de biquíni, dançar, eu faço mesmo, porque é igual minha mãe falou, a gente gosta de se sentir desejada, a gente gosta de editar, às vezes, assim, nos homens, enfim, mas é isso, sabe? E tem mulher que odeia, né, tem mulher que não entende nunca a nossa mente, porque ela não tem esse poder de compreender também o outro lado. Não, mas nem todo mundo pensa igual, tem gente que, nossa, principalmente gente, assim, não vou falar nem todas religiosas, que tem muita crente, tá muito quente, né, mas eu acredito que realmente tem pessoas da igreja que realmente acha isso o fim do mundo, onde vamos parar, rede globo, rede lixo, aquela, todo blá blá blá, né, até então, eu tô vendo também, o que eu achar que tá muito pesado, será conversado, pedido para que não poste. eu tenho uma cabeça muito madura, eu vejo os meus limites, sabe, tem muitas vezes que eu posto um vídeo e tá muito estranho, mas teve uma vez que você postou uma foto meio que muito, muito pesada, uma deitada na areia que alguém tirou a foto isso faz muito tempo, pois é, você era uma criançona, isso era quando a Andressa tava aqui, exatamente, aquela ficou pesada, mas foi postada e apagada depois, eu tinha 14 anos, pois é, ainda tava muito assim, sabe, com os 18 anos, pode, quando eu tiver 18, ano que vem, ano que vem, quando eu falo 18 anos, parece que tá muito longe, mas é ano que vem, ano que vem, ano que vem eu vou, eu vou posar nua pra comemorar meus 18 anos, aquelas, tô brincando, entendi, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês tenham mais maturidade na cabecinha de vocês, que vocês deixem esse, esse olhar que vocês vêem tanto assim, longe, sabe, tipo, não pense que só porque uma mulher posta uma foto de tal jeito ela é puta, ela é isso, porque ela não é, ela só tá se sentindo bem, às vezes é, e às vezes não é, às vezes é, e o que que você perde com isso? Nada, né, cada um, vamos cuidar da vida, é isso aí, ai, mas eu tenho uma pergunta também, você gosta de foto sensual, tira e posta, ou você é do tipo que guarda, ou do tipo que odeia foto sensual, não tem nem nada no seu celular, comenta aqui, conta pra gente, que a gente lê todas as mensagens, às vezes não dá tempo, às vezes dá erro no YouTube, de dar coraçãozinho e tal, mas a gente lê tudo, não é isso, gente, beijão, olha, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, e deixar o seu like, que é importante, beijo, tchau, 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 Obrigado.